Estou erguida, mas eu vou confessar pra vocês, meu amor, coloquei pijama, ó, porque hoje eu tomo uma preguiça tão grande, minha gente, não sei o que é isso. Acho que como eu sou galinha, né, tudo que eu fizer eu vou gravar, se eu não estiver gravando, é porque eu tô... Aqui temos meu café da manhã, gente, que é manga, e aqui temos maçã, almoçando. Vai botar a salada não, mãe? Vou. Tá feliz hoje? Tô muito feliz. Ó, o cachorro quer almoçar também. Não sei, foi muito na igreja. Ih, foi, mãe. Foi. Como assim? Explique direitinho, mais ou menos. Liberei. Como assim? Desetom. Vou procurar aqui. Vamos filmar se feita a dança. Ué, a gente dançou na igreja. Não, mas eu vou procurar aqui o nome do hino, era de Deus, é bom, bem dançante, assim, aí, né, dançadinho. Então, bora lá. Lá, 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 lá. Me gratar pra aguentar as carnes no bolso, forrar o estômago com água primeiro. A saladinha, sabe, de alface e couve, eu acho. Vai dar uma temperadinha, ó. Vou colocar queijo e mostarda. E vai ficar tchujo e uns canudos. Vou mostrar como fica. Ó, o temperinho que eu uso na minha salada. Eu coloco um pouquinho de azeite. Aí, coloco um pouquinho de vinagre. E um pouquinho de sal. Olha o fim da salada, minha gente. Tem o franguinho, né? Aí, eu coloco todos os temperinhos que eu mostrei. E depois, eu coloco queijo ralado e mostarda. Se tivesse mel, eu ia misturar essa mostarda com mel, mas eu também amo assim. E esse é meu forro-estômago. Quer que eu diga? Isso foi Marielle que bagunçou, gente. Que eu sou bem organizadinha, pô. Foi Marielle. Certeza. Gente, isso não é foi eu, não, pô. Ninguém acredita em mim. Agora, minha gente, eu não sei se eu uso uma calça de moletom assim. Um short, lembrando que tá frio. Ou essa calça aqui, ó. Que ela é tipo com a boquinha de cima, tá vendo? Aí, voltem aí pra me ajudar. E vamos ao look escolhido, gente. Foi esse. Tá maravilhoso? Não sei. Mas eu vou pro shopping e não vou. Então, vai ser esse look aqui mesmo, tá ótimo. Entendeu, gente? Só pra ela na casa de Paloma, tá ótimo. Pra não passar frio. Vou com o meu olhar. E vou ficar, minha gente. Tá isso. Tô nervosa à toa, porque tem gente que quer rebotar não. Só pra ter onda com a minha cara, porque eu já conheço vocês, entendeu? E é isso. Escovar o ridente. Porque tem gente, gente, que abre a boca. Se você ligar o fóssil, eu vou causar uma explosão. Ué. Não enxamos de breguiça e eu chamo de moda. Até combinou com a sandália, ó. A sandália é tua, minha? Não. É de quem? Da minha irmã. Pegou a embrechada e roubou. Roubei. Sigo aqui com a sandália de Marielle, ó. Que eu peguei a embrechada e essa bolsa também é dela. Vou devolver a bolsa, né? Por isso que eu coloquei. E a sandália eu vou ficar com ela uns dias. Depois eu devolvo. Uxa, ele é bagulho. Tá repreendido.